Forro a pé de serra é um gênero musical de grupos que tocam sem instrumentos eletrônicos. A formação pé de serra é sempre uma zabumba, um acordeon, um triângulo, se relacionam de tal forma que o lado esquerdo do corpo fique para fora. Qual é esse parâmetro? É o pé direito que fica na direção do meio do corpo do parceiro. Então, esse é o abraço latino. Essa segunda base, nós vamos conhecê-la desse formato aqui, desse educativo, desse treino. Vou chamar aqui essa linha imaginária aqui entre mim e a Vanessa. Divide o território entre mim e ela, nós vamos fazer a dobradiça usando esse eixo aqui no meio. A janela ou a porta, daqui da primeira posição, a porta que abre para a segunda, acontece, ela aparece, depois o cavaleiro vai atrás, direita e parou. É aqui que acontece a conexão. Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Mas qual é a máxima internacional que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Você vai lá buscar a dama, para que quando ela volte, você suba a conexão da mão esquerda e envolva dessa forma. Vale, inclusive, no início, sem pensar muito em perna, treinar para quem nunca dançou, para quem não tem conhecimento desse fundamento de dança. Passei, como nós já aprendemos, eu desconecto e recebo a parceira, repara que eu já conecto rapidamente as duas mãos. De preferência, essa minha mão esquerda, olha a face virada assim lateralmente, que facilita agora. A esquerda não iria atrás, cavaleiro, acompanhando a direita da parceira, então em vez da sua esquerda ir atrás, você vai com a esquerda ao lado, direção oposta, só isso que vai mudar. E essa esquerda que foi ao lado, ela vem com... A parceira que a prioridade de eixo é dela, eu quero aproveitar esse eixo da perna direita da Vanessa, né? A torção vai ser minha aqui em cima no dorso, que a dama reaciona na mesma amplitude com essa torção. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde parte...